E aí galerinha louca do YouTube, seja bem vindo a terceira parte da história do Sonic.exe Pessoal, aquele jogo, aquele Sonic que me assusta até hoje Que eu tive até pesadelos com ele Beleza, pessoal? E aqui do meu lado temos uma Rafaela, tem esse, como sempre, tá comigo em todas as partes Mando um e pra eles A galerinha louca do... E aí galerinha louca do YouTube E aí galerinha louca do YouTube, aqui é o Rafael Terrederong Aqui nós falamos, voltando a parte 3 do Sonic O Sonic Terreder... Ô, eu tô brincando É, ponto, esse e Aí nós vamos aqui fazendo a outra parte, vamos lá Beleza, pessoal, vamos começar É mesmo, antes da gente começar Eu vou avisar que eu vou deixar também no link o vídeo do jogo Que eu tava jogando também, recentemente É, pessoal, eu vou deixar lá o link do jogo Assista lá o vídeo também, que eu tava me cagando de medo naquele jogo Ele é o medroso mesmo Vamos lá, galerinha É... Vai, para aí, vai Começando, começando Vai, começando, começando, vai Aqui O que me assustou mais foi a seleção de personagem Mostrou apenas Tails Tails Núquios E para minha surpresa, Dr. Robotnik Agora eu tinha certeza De que algo estava acontecendo Que estava acontecendo Eu quero dizer como Como você pode Pode jogar como Robotnik Em um jogo clássico De Sonic Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai, próxima parte Foi quando eu percebi Que este não Era o jogo Jogo Glitch 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 Era um Era um Jogo Racheado Nossa Como que foi Racheado Racheado Vai, vamos lá Não é se esquecer, não Vai Vai ser que é senão aqui Aqui é vídeo de terror Vai Não é graçado Aqui não é graça Aqui é terror Que eles vão se assustar Quando vocês estão dormindo Sim Definitivamente Parecia Cortado Foi realmente assustador Mas como um jogo inteligente Eu não estava com medo Ou pelo menos Eu tentei Não ser Eu disse a mim Mesmo Que era um Apenas um jogo Racheado E não há nada De errado Com isso De qualquer forma Sacudido Assustado Assustado Sentindo Eu peguei um Arquivo E escolheu Tails E quando eu selecionei Quando eu selecionei E começou o jogo Caral Esse é aquele jogo Lá Que tu É a lenda do jogo Não O jogo que tu fez Lá agora O que eu fiz Aquele jogo Não Aquele jogo lá Que tu pegou Lá Que tu queria me assustar Mas eu nem me assustei É, eu sei Eu fiz até o vídeo dele Deu jogando Não lembra? Ah, é verdade Começou o jogo Congelou Por cerca de 5 segundos Eu vi uma risada Assustadora Pichalated Que Que parecia muito Com a cara Quer ficar Quer ficar De Final Fantasy É De Final Fantasy Antes de cortar Parou Parou preto Abaixa, abaixa, abaixa Aí Nossa Agora só o grande, né? Certo Vamos lá A tela ficou preta Por cerca de 10 segundos Ou mais então Ele mostrou A coisa A coisa A coisa A título Título Típico Nível Nível Exército Esquisito Que esquisito É Esqueto É Exceto Exceto Não falei? É As As formas Simplastas 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 Cala a boca Simplastas Foram Foram Diferentes Tons De vermelho Eu O texto Mostrou apenas Rio Act 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 Cala a boca Vai Deixa eu ler Primeira A tela Desbotada Em nível E o título Desapareceu Tês relevando No Green Hill Rio 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 Green Rio Zone The Sonic 1 A música Era Diferente Porém Porém Sou como Uma melodia Pacifica No No sentido Universo De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma Eu comecei A jogar E teve Tales Começar Começar A correr Como Como você Faria Em qualquer Um dos jogos Clássicos Sonic O que Era O que Era Estranho Foi O que Era Estranho Foi Em Em Cala a boca Se Se Vê Alguma Voz De Em Que vai Ser Lulu Benfica Mas ele Não Vai Tá Não Tá Se tiver Uma Somos De Fuga Filme Qualquer Coisa Risada Vai Vamos Começar Foi Que Como Teus Estava Correndo Ao longo Do nível Havia Não Havia Mas Não Havia Nada De Terreno Plano E Algumas Árvores Por Cinco Minutos Que Foi Quando A Música Calma Começou A Descer Em Lentos Tons Profundos Muitos Muitos Lentamente Lentamentos Lentamentos Como Lentamentos Como Eu Continuei Como Eu Continuei Vamos ler só esse E depois a gente Acho que vamos encerrar o vídeo por aqui pessoal É Calma Até tu ler tudo isso aqui e já vai te dar o salto para os minutos Tá bom Aí galerinha louca Rafael Terrederong Rafael Terrederong Falando Rafael Terrederong Saindo Ó Compartilhe no Facebook É o link No Youtube E curte se quiser Se não curtir Ele vai te pegar O Sonic Falou Tchau Agora sou eu E ele E ele é um Não 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 faz isso Não faz isso Vou desligar Vou desligar E ele é um Não É sério É sério Vai Deixa Vamos fazer esse vídeo direito É pessoal Pra tu ver que ele é louco aqui Não liga pra ele Eu só tô brincando Bem beleza pessoal Acho que a gente vai acabar por aqui Né pessoal Na próxima aula A gente vai continuar Espero que tenham gostado Deu like Favorito Compartilhe no Facebook Como ele disse O Sonic Se não o Sonic Vai pegar vocês A noite Eu não sou louco A noite Beleza pessoal Ah e também assistam O vídeo que eu vou deixar Aí no link Da descrição Sim E também vai tá No Rafael E o canal do Rafael Rafael Fortes Vai tá Rafael Fortes Mas o nome Que era parceiro Rafael Terrederong Mas não foi Então tá lá Escreve lá Rafael Fortes Aí vai tá lá E também Kalel BR Que vai tá o Kalel Kalel Terrederog É pessoal Pessoal né Eu vou deixar o canal Do Rafael No link Da descrição Veja lá Os vídeos dele Também é legal E também Assiste o vídeo Que eu vou deixar Também no link Da descrição Que é de eu jogando Esse jogo Do Sonic De terror Né pessoal Então fala pessoal Kalel Terrederog Falando Kalel Terrederog Desligando E até o próximo vídeo Fui galera